É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, no Valongo. Ali nós temos o Museu de Arte Sacra de Santos, que fica ali, nessa parte mais alta do morro, nessa encosta, Mosteiro de São Bento. Aqui tem um viaduto, que sai ali do túnel, que é um caminho, um atalho para você, que vai para São Paulo. E esse viaduto vem lá, desde lá, inclusive está em reforma agora. E aqui temos o leito, que está sendo construído para o futuro VLT da Baixada Santista, linha 2. Então vamos fazer uma caminhada aqui, justamente para ver quantas andam aqui, essa chegada e como vai ser. Lembrando que eu queria pontuar a data aqui. E hoje é dia 18 de junho de 2023. Então é importante que a gente sempre marque a data, para que você que está assistindo e acompanha o canal devido ao VLT, já tem uma ideia aqui. Então aqui as obras, notem que aqui o VLT vai passar mais ali, pertinho da avenida, para fazer justamente essa curva aqui. Depois ele vai seguir e vai passar aqui do lado do terminal de ônibus urbanos, o terminal do Valongo. Ônibus urbanos de Santos. Então, vamos dizer assim, onde você faz a baldeação, pega uma linha, para aqui, desce para ir para a zona noroeste, ou vindo da zona do noroeste, você segue para as demais linhas. Então, olha, está aqui o leito, por enquanto chegou até aqui, está chegando aqui, e ele vai continuar aqui, seguindo e vai passar aqui ao lado. Existe a previsão de uma estação também, uma estação do VLT. Vamos ver onde vai ser esta estação. Nós vamos seguir aqui. Então, este terminal aqui, ele é muito importante, porque você, de qualquer parte da cidade, você chega e pode ir para outros bairros, sempre com a mesma condução, sem pagar uma segunda passagem. Então, as linhas acabam ficando mais, vamos dizer assim, otimizadas com relação ao transporte, né? Então, existe uma racionalização. Então, existe uma previsão de uma estação, como eu falei para vocês, por aqui, e a gente, a previsão é mais ou menos por aqui, mas vamos ver ali se vai ser ali para trás. Isso a gente vai saber com o tempo, porque sabe que muitas obras do VLT, no meio do caminho, mudam, né? Então, por exemplo, a estação que aparentemente existia ali na pracinha Almirante Tamandaré, aquela praça perto da Conselheira Neves com a Luiz de Camões, aparentemente não há sinal de haver estação. Eu já ouvi comentários aqui mesmo no canal de pessoas que falaram que desistiram da ideia. Mas isso a gente vai ver com o tempo. Bem aqui pegado ao terminal de ônibus, existe a estação rodoviária de Santos, que foi inaugurada em 1969. Se eu não me engano, o terminal de ônibus aqui, o do Valongo, foi inaugurado em 1996. Está aqui, ó. Valongo, terminal urbano de integração de passageiros, deputado Rubens Paiva. E aqui é a estação rodoviária de Santos. Que tem ônibus aí para todo o Brasil aí. E bastante movimentada, claro, né? Aqui, vamos seguir em frente? O VLT, como eu falei para vocês, ele vai continuar seguindo em frente e vai atravessar a Praça dos Andradas. Que é essa praça aqui à frente. Claro que você que acompanha o canal, você já sabe, eu já fiz vários vídeos aqui. Antes já vi qualquer tipo de obra. E agora a gente já começa a ter uma visão diferente, né? Da obra em si. Então, ali na praça, já existe o lugar, o leito, né? Onde vai haver aí a via permanente. Via permanente é justamente o local onde se instalam os trilhos. Onde estão os trilhos tanto para bonde, para trem e para o VLT também. Ok? É isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta, corrige, dá muitas informações aí pertinentes aí. Está aqui, ó. O leito da futura dos trilhos que vão ser instalados aqui. A praça com as suas palmeiras. e aqui temos o prédio da antiga Cadeia Velha, que hoje é um espaço cultural aí. Já há muitos anos esse espaço cultural. Valeu? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.